E aí Vamos lá alcançado vamos lá Tá sozinho ele Como é que tu sabe que ele tá sozinho? Tem um outro caindo ali Ah cara eu tô vendo mais de um A foca não é legal Um eu matei aqui a direita A cacharota aqui ó A foca do vinho Vai dando cover Eu vou avançando nele Vai dar caminho